Oi galera, hoje no vídeo pra vocês, eu vou só fazer um vídeo aí porque eu comecei um canal falando do futebol que é meu esporte favorito e pra também vocês aí de casa, todo mundo inscrito no canal, Miguel Marçal da Silveira, pra vocês se inscrever no meu canal Toca na Máquina que é Gol eu e meu primo já fizemos o primeiro vídeo, então já tá liberado tudo, inscrever, like, essas coisas então vocês vão me ajudar muito e quem se inscrever no meu canal, vou agradecer muito, beijão, tchau